E aí galera que fala Marinal, eu vou estar trazendo mais conteúdo de CV9, pretendo atacar essa vila Então vou basicamente trazer mais um ataque planejado Essa vila eu pretendo fazer uma variação de Lalum, uma variação que eu já trouxe com os ataques desse tipo aqui no canal Uma variação que eu gosto, eu vou explorar muitas fraquezas dessa base, tem uma série de fraquezas Primeiro, duas bestas solo, duas bestas solo nesse posicionamento A minha primeira ideia, uma das ideias seria, por exemplo, chamar o castelo, matar e dropar O basicão, porque esse castelo não está muito bem protegido Então eu iria explorar ao máximo o fato de eu ter duas bestas solo Tenho praticamente certeza que eu fecho essa base com facilidade, numa situação desse tipo Só que, pra eu tirar esse castelo, perceba que aqui tem um dispersor O local mais indicado pra eu tirar seria, talvez aqui nessa torre arqueira, dropando por aqui Ou talvez dropando aqui nesse morteiro, só que se eu dropar no morteiro eu sou obrigado a acelerar Se eu dropar na torre arqueira, a rainha deve matar alguns balões nessa posição Então eu iria ter que desperdiçar três balões, aqui eu teria que desperdiçar dois balões e um haste Talvez até três balões e um haste Então eu desperdiço uma quantidade interessante de tropas pra tirar esse castelo Ele está exposto, mas não está tão exposto Obviamente, se não tivesse scout, aí sem dúvida eu não posso fazer isso daí Porque pode ser que o cara botou tesla aqui fora, o cara botou duas tesla aqui e pronto Já me fudeu, como é que eu vou tirar essa porra, entendeu Então se estivesse em scout, sem dúvida eu não poderia fazer uma variação desse tipo Muito arriscado Até porque o cara botou vinte arqueiros e um baby dragon Num castelo desse Se for um clã bom, se for um clã que tem noção do que está fazendo Eles vão fazer esse tipo de coisa, entendeu Como é que tu vai tirar esse castelo, né Você tem que tomar cuidado com algumas coisas Às vezes o castelo está exposto, mas você tem que ver se realmente está exposto O castelo exposto é completamente exposto Aí vale a pena você tentar esse tipo de variação Nessa situação, obviamente já tem scout, tem uma variação com baby dragon e bruxa E valk nesse castelo Mas eu pretendo fazer uma entrada com golem aqui em cima, tá Nesse compartimento Porque já que eu iria desperdiçar um monte de balão Então eu uso um golem, tá Desperdiço tri, espaz e troca, mas eu vou levar toda essa região Tá E o golem vai me dar a condição de levar isso aqui basicamente sem fúria Eu tenho quase certeza Porque aqui tem três teslas, tá Nesse posicionamento já tem scout Aqui tem uma tesla também, uma tesla troll Não tem tesla nessa região Não tendo tesla Eu consigo levar isso aqui sem fúria Apenas com o casal O meu casal é level 30 Eu vou levar com facilidade, tá Então como que eu pretendo fazer a entrada nessa posição É É extremamente importante o direcionamento da rainha Aqui é uma situação meio chata de eu direcionar Se eu soltar a rainha em qualquer posicionamento Pode ser que ela abra para a parte externa, tá Então o que eu pretendo fazer Eu pretendo soltar um servo nessa posição Ó, defesa aérea está Não chega a proteger aquela região Torrequeira também Se eu soltar um servo aqui eu consigo quebrar Outro servo nesse Nesse acampamento Aqui eu solto um servo Mas para ter certeza completa Eu vou levar dois magos Para dar um suporte Se eu soltar o servo Se eu morrer eu solto um mago atrás Porque esses dois acampamentos É muito importante eu quebrar, tá Depois Depois disso Eu vou soltar o golem nessa posição Aqui ó Para tancar o morteiro nessa posição Aqui eu pretendo quebrar aqui O muro aqui de frente para o morteiro Então eu vou soltar o golem aqui Na torre de bombas, tá Talvez o morteiro foque o golem Eu acredito que vai focar, tá Mas talvez não foque Porque ele não tem tanto range Para lidar com o golem nessa posição Talvez o golem pode ser que venha um pouco mais Para o lado esquerdo Não venha bem em cima da torre de bombas Então Talvez ele não fique distraído Mas depois eu soltar o golem nessa posição Eu vou soltar um quebrador aqui Só para ter certeza que não tem bombinha nessa posição Depois do quebrador Eu vou soltar o rei nessa posição Como eu já vou ter quebrado isso aqui com o servo O rei deve levar essa construção E depois Caso o golem não tanque o morteiro nessa posição O rei vai tankar Se eu soltar o rei aqui O morteiro vai irritar o rei É o tempo que eu tenho para quebrar o muro nessa posição Entenderam? Então a torre aqui Ela deve estar distraída com o golem O rei vai se auto-afunilar Coisa que eu gosto de fazer bastante Então o rei vai limpar isso aqui Limpar isso aqui Como eu vou quebrar o muro O rei vai entrar para o morteiro E a rainha eu vou soltar bem nessa posição Eu soltando a rei nessa posição Ela é obrigada a entrar Entenderam? Eu basicamente crio um direcionamento perfeito para ela Como eu já vou limpar isso aqui Limpar isso aqui E a rainha vai entrar de frente Basicamente nessa posição E o golem vai entrar junto com ela Eu pretendo segurar o poder do rei Primeiro que O scout acabou não pegando Se tinha bomba nessa posição Mas eu pretendo segurar o poder do rei Até o rei chegar um pouco mais para cá Depois que o golem passar nessa posição Ele deve desarmar a bomba gigante que está aqui Aí eu uso o poder do rei Assim eu não perco todos os bárbaros nessa posição Eu só vou antecipar o poder do rei Caso ele esteja prestes a morrer Mas de uma forma ou de outra Eu pretendo segurar para quebrar Basicamente essa posição aqui Para proteger um pouco mais os bárbaros O golem já deve estar trancando essa posição A x-besta deve focar o golem Basicamente quando ele chegar aqui Na torre arqueira Então Uma coisa que talvez Atrapalhe um pouco Mas eu acredito que o golem dá conta Pelo fato de não ter tesla nesse posicionamento Então eu vou levar todas essas defesas E matar o castelo Depois eu vou dropar por aqui Pegar as costas desse dispersor E fazer o drop girando em toda essa região Pegar as costas do outro Finalizar na defesa aérea da rainha Com feitiço e esqueleto É o padrão Isso é uma variação de gola-lum Fechando com feitiço e esqueleto Já fiz muitos ataques assim Já fechei até 7-11 dessa forma Então eu acho que está muito fraca Pelo fato de ter duas bestas solo Nossa, essa base Se a minha entrada der certo Eu vou estuprar essa base No drop Eu tenho praticamente certeza Fazer um drop 3 lavas e 20 balões Eu vou iniciar com um balãozinho aqui Para quebrar essa tesla troça Para não me encher o saco Vou dropar Talvez a rainha leve esse canhão Não sei se vai levar Mas se não levar Eu vou dropar 3 Deixar o balão viajando um pouco Soltar o lava nessa posição Na verdade Eu tenho que soltar nessa posição Porque senão ele pode ser que venha Para fazer a defesa aérea Soltar o lava bem aqui Talvez inicie com o lava Level 4 Soltar 3, 2, 2 Aí depois eu solto mais lava Nessa posição Aí vou dropar Aqui eu vou soltar um lava Aqui eu vou para tankar Torre Arqueira nesse posicionamento Tá Aí eu vou dropar 3 2, 3 É Talvez 2 e 2 Não sei Eu basicamente tenho contagem de drop Talvez eu drop um pouco mais Do começo Eu tenho 20 balões para dropar Então Eu não pretendo guardar Balão para o final Não vejo necessidade Não tem daniária nessa posição Tá vendo Não tenho basicamente nenhum daniária É Talvez eu guarde um balãozinho Só para tankar as torres do mago Mas como eu tenho uma cura É uma coisa que pode Fazer uma certa diferença Acho que eu vou guardar um balãozinho Para soltar no morteiro Aqui e eu destrair essa torre do mago No final Apenas um E fazer o drop girando Aqui como eu tenho 3 teslas Nessa posição Eu vejo que eu vou curar Tá Depende do que se desenrolar Pode ser que as teslas Foquem completamente os lavas Ou Alguma variação desse tipo Mas Geralmente é mais seguro Você curar nesse posicionamento Como as torres do mago Devem focar os lavas Eu não vejo muita necessidade De usar a cura Basicamente nessa outra posição Tá Então acho que eu pretendo curar aqui Acelerações Obviamente Aqui na parte inicial Não precisa acelerar Esses balões aqui Porque vão pegar as costas Do dispersor Eu vou acelerar aqui Porque esses balões São empurrados para trás E vou acelerar aqui Porque aqui tem a torre do mago Tá Uma Duas acelerações Tá Aqui no meio Eu vou jogar uma cura Aí pretendo Finalizar essa parte Com mais duas Acelerações Talvez acelerando aqui E acelerando aqui Para essa última torre do mago Tá E obviamente aqui nessa posição Pretendo jogar uma fúria Tá A fúria preferencialmente Eu quero que cubra A ponta dessa x-besta Até a posição que a rainha estiver Tá Aí eu jogo o feitice esqueleto Finalizo ela com facilidade Porque o rei não está Protegendo essa posição Tá Ó O rei basicamente Está completamente isolado Então Essa base tem muitas fraquezas Tá Para um ataque era Então eu não vejo necessidade nenhuma Por exemplo De fazer uma variação com rogs Ou coisa desse tipo Você tem casal separado De duas bestas solo O rog é Relativamente fraco Para você Atacar uma base dessa Então Eu acredito que Esse O meu planejamento está feito Pretendo Atacar essa vila agora Vamos ver O que vai acontecer Eu já trago a segunda parte O servo limpar O servo limpar Nenhuma defesa está focada neles Aí eu esperei O servo dar um pouco de dano Eu soltei o golem O morteiro hitou o golem Aqui na posição Tentei desarmar a bombinha Mas felizmente Não tinha nenhuma Agora eu soltei o rei E o morteiro redirecionou Para o rei Uma coisa que eu já imaginava O golem ficou no posicionamento Que o morteiro não hita ele Então Se eu não tivesse usado o rei E soltado o quebrador direto Quase certo que eu perderia Esses quebradores Mas Eu não tive esse problema Quebrei Olha só o que vai acontecer Esses dois quebrados de muro Percebam Eles vão chamar o castelo Puta que pariu Olha isso daqui Se isso aqui não é zica Eu não sei o que que é Mas Não foi apenas esse problema Que eles chamaram o castelo Beleza Até aí de boa Soltei o rei naquela posição Ela tem um direcionamento muito bom É quase certo Que ela vai entrar É extremamente raro Ela rodar para lá de fora Mas Mesmo ela rodando É quase certo Que o rei Dá conta de chegar Até a defesa Ele é um rei 30 Então eu estava relativamente tranquilo Só que A bruxa Perceba o posicionamento Da bruxa A bruxa vai em cima do servo Por que essa porra? Não sei Nossa Olha Filha da puta Essa porra Esse jogo Olha só A bruxa indo em cima do servo Isso aqui É a caveirinha Foi naquelas tropas E a bruxa ficou aqui Aí isso fodeu Completamente minha entrada Porque eu pensei Caralho A bruxa não cai no veneno Porque o meu veneno Já era level 3 Já tem uma certa dificuldade Ainda pelo fato de Eu não jogar o veneno na bruxa Ela vai travar demais Esse casal Eu não tenho nenhuma tropa Para dar uma ajuda Aí eu vi que a bruxa Estava basicamente nessa posição Aí esperei ela ir um pouco mais para cá E soltei o mago em cima dela Para tentar matar Felizmente consegui matar Percebo Fiquei esperando a bruxa ir para lá Aí pensei Vou soltar o mago em cima dela Soltei os magos Aí o mago Felizmente conseguiu matar Só que aconteceu Que as caveirinhas e a bruxa Desviaram o casal Para o lado esquerdo O casal não veio para cá E pegou a defesa aérea E isso acabou Acabou com o meu planejamento Completamente A zica é um monstro Não tem nem comentário Essa porra A rainha foi rodar Para o lado de fora E o que vai acontecer Aqui É que o meu casal Vai rodar nessa posição E eu vou conseguir pegar A rainha dele Nesse posicionamento Tá vendo Puta que pariu Olha só Olha só que doença forte Que bateu Puta Cara Que tipo de entrada é essa Que tu planeja entrar por aqui E pegar uma defesa aérea O teu casal roda Para o lado de fora E tu vai lá e pega a rainha Num posicionamento Que tu nem sequer imaginava Olha Eu não queria ter que dizer isso Mas Esse ataque Tá uma porra Aí O que aconteceu Foi que Toda a minha ideia de drop Eu tive que Improvisar em 10 segundos Nessa posição Quando eu usei o poder de rainha Peguei a rainha dele Fiquei pensando Caralho Agora Por onde que eu vou dropar Nessa porra Entendeu Eu preciso de um direcionamento Interessante de lavas Obviamente eu não posso Iniciar o drop Nessa defesa aérea Porque se eu iniciar Nessa posição O lava Vem dessa pra essa E depois tem um direcionamento Meio estranho Porque vai vir dessa Pra essa Pra essa aqui É um direcionamento Meio que Em diagonal Entenderam Então essa aqui Não poderia Eu poderia talvez Até ter iniciado por essa Seria uma das opções Iniciar por aqui Rodando Finalizar nessas últimas Duas aéreas Era uma opção Só que eu Acabei não pensando Nisso na hora Eu basicamente optei por Eu não poderia iniciar por essa Porque também Tem um direcionamento Muito ruim Eu iria pegar Eu iria pegar esse dispersor Aqui basicamente Na parte inicial do drop Depois eu iria ter que girar Basicamente nessa posição Eu então optei por Iniciar por essa Foi a minha primeira ideia Na hora Vou dropar nessa aqui Vai dessa pra essa Pra debaixo Pra essa última Foi basicamente A minha noção Que eu tive no momento Aqui Nesse ponto Que a rainha estava aqui Que eu ainda não comecei o drop Eu estava pensando Caralho agora Como é que eu vou dropar Essa porra Entendeu É nesse momento Que É O O player avançado Consegue improvisar E fecha esse tipo de base Uma situação que deu tudo errado Deu merda Fudeu Aí tu basicamente Se você não fizer um excelente drop Porque eu basicamente Tenho 3 lavas e 20 balões Eu não levei praticamente nada da base Eu não levei tesla nenhuma Eu não levei nenhuma defesa aérea Tem 3 torres do mago Os dois dispersores ainda estão de pé Entendeu É extremamente complicado Embora eu peguei a rainha aqui na sorte Mas É muito complicado Você conseguir fechar a base inteira Basicamente Num drop desse Que você tem os dois dispersores Para lidar E Eu consegui fechar Eu vou Iniciar Nessa defesa aérea Eu soltei o lava Soltei o lava level 2 Basicamente nessa posição Porque como Essa defesa aérea Está extremamente exposta Eu já dropo em cima Eu não preciso soltar o lava level 4 O meu medo Era soltar o lava level 4 Ele não Ele não tomar muito dano Entendeu E ele basicamente Vim com metade da vida Para essa posição Depois que eu quebrar Essas duas aéreas E ficar apanhando de graça Então eu soltei o lava level 2 Nesse posse aérea Porque daí A minha ideia é que Quase certo Quando o balão chegasse Em cima da defesa aérea Ele já estava morto Aí o lava level 4 Eu solto nessa posição Porque ele vai ficar aqui Ele tanca um pouco mais Entendeu É assim Eu não acabo desperdiçando Está vendo Agora Possivelmente de acelerações Isso aqui é uma coisa Que eu sempre explico No meu canal Você acelera de frente Para o dispersor Então Você basicamente Tem que imitar Numa situação dessa O dispersor está agindo Vou acelerar E vou acelerar aqui também Porque tem essa torre do mago Está vendo Lava Estou dropando Finalizando o drop Como previsto Eu vou curar Nas teslas Embora Tinha uma tesla Focada no lava Mas tinha duas Focadas no balão Aqui eu não acelero Nesse posicionamento Se eu tivesse jogado Essas duas acelerações Eu teria uma chance Interessante De dar feio Nessa base Talvez eu poderia Até ter jogado A fúria A fúria sim A fúria iria funcionar Nesse posicionamento Porque tem a x besta E o dispersor Está pelas costas Eu acabei optando Por não jogar a fúria Fiquei segurando a fúria Para ver o que iria acontecer A aceleração É desnecessária Nessa região Aqui basicamente Não tem Dane em área E não tem efeito dispersor Eu fiquei segurando a aceleração Para jogar nas torres do mago É aqui que você tem que acelerar É porque aqui Que é um Um setor da base Extremamente perigoso Eu quebrei aquela tesla Trola no canto Até acabei guardando o balão Estou esperando chegar Perto da torre do mago Aí acelerei Está vendo E agora Vou chegar perto Da outra torre do mago Aí vou acelerar de novo Fiquei segurando Está chegando perto Da torre do mago Eu acelerei E Quebrei aquela posição E acabei Finalizando Sobrou esses feitiços Essa porra Essa armadilha Da bruxa Essa merda Que enche o saco Para caralho Acabou me atrapalhando Um pouco no final Mas Sobrou esqueleto Como eu peguei a rainha Não foi necessário utilizar E sobrou a fúria Que também A fúria era basicamente Para dar a condição Para os esqueletos Pegarem a rainha Como eu peguei a rainha Acabei usando os dois feitiços Ficou um pouco puxado No tempo No final Porque a minha entrada Foi muito longa Minha entrada demorou Acho que 20 a 30 segundos A mais do que eu imaginava Por conta que o casal rodou Totalmente pela parte Cidrena da base Demorei para matar a bruxa E Fechei essa base Ainda bem que Essa base Tem as duas bestas solo Então é uma coisa que facilitou E também acabou Sobrando magia Por conta disso Então está aí Um drop Completamente improvisado Que eu tive que pensar Na hora E Isso é uma coisa que Acabou me salvando Um posicionamento Muito adequado de magias Então está aí Mais um conteúdo De ser uma nova Interessante Para vocês Para quem quiser assistir Então espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Eu vou passar o ataque Agora no final E abraço aí galera Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?